Cara, olha isso. Ô, na moral, olha isso. Os caras colocaram o som do San Andreas, cara. Os caras acabaram total com a porra identidade sonora da parada. Tem mod pra arrumar isso já, graças a Deus. Ah, não, o DLSS você já sabe que eu vou deixar desligado. Porque, né, ontem deixei DLSS ligado. E aí, como é que foi? Ah, não, isso daí é culpa do DLSS. Começando então, rapaziada, GTA Vice City. Não, vira de novo, vira de novo rapidinho ali. Cara, as mãos dos caras. Foi uma boa decisão colocar os dedos. Porque antes, quando eles tinham umas mãos que pareciam uns vasos de cerâmica duro, pelo menos tu entendia que era uma limitação. Agora não é uma limitação. Por que que o dedo tá quebrado? Ó, essas rugas desenhadas, essa sobrancelha desenhada, é umas paradas que não fazem sentido em HD, tá ligado? Quantos bugs será que tem nessas cutscenes aqui? Eu não vi muita coisa do Vice City, então, na verdade, estamos vendo juntos agora se vai ter algum bug absurdo. O único foda do Vice City é que todas as cutscenes dele têm música de fundo. Bom, começamos bem. Deu uma piscada ali que mudou a iluminação do nada. Mano, o cara tava mexendo a cabeça muito rápido. Mas é tudo parte da vibe, né? Tudo parte da vibe dos 300 reais. Ó. Bom saber que a polícia ainda tá sempre atrás dos bandidos. Vai pegar, vai pegar. Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Porra. Não consigo ajudar o policial. O policial é muito noob. Tô com medo de dar um soco nesse cara e eu ir preso. Aê, consegui parar. Tá lá, porra. Irmão, era pra tu prender o cara. Para de olhar pra baixo. Tentando olhar a cara do... Gente, tu tá de sacanagem, né? Tá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Começamos fodas já, cara. Cara, olha isso. Olha que incrível. Se tu vem aqui, pula aqui. Tu consegue enfiar as duas pernas no chão. Uma faca. Nossa, eu não tô com o mod. Aquele quando mira nas pessoas, não fica branco. Se liga, olha como é bosta. Nem dá pra mirar. Se isso aqui não é AI upscale, eu não sei o que que é, cara. Isso aqui foi feito com inteligência artificial. Excelência artificial. Uma palavra que eu sempre tenho dificuldade de falar. Cagalhando a volta toda dos bagulhos. Tudo cagado. As letras tudo... Parece que passaram dentro d'água. Aí do lado, loja em Ultra HD. Ó, referência do GTA 3. Levando com a sensação que os caras têm essa porra dessa textura em HD. Eles usaram essa daqui, ó. Que não tá em HD. O negócio tá todo rasgado também. Claramente era pra ser sim, em 1977. Os caras não tiveram o trabalho de arrumar pra escrever. Olha a iluminação que o marcador faz. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui tá bonito, pô. Aqui tá bonitão. Se não fosse o modelo do Tommy Versace, aqui tava parecendo um remaster mesmo. Eu ouvi dizer que esse daqui é um dos menos piores. Mas, sinceramente, das lojas que eu vi até agora, esse aqui é o pior. Ombro do Tommy tá meio estranho, tá meio amassado ali, ó. Parece que tomou uma tijolada. Cara, esse brilho no meio do buraquinho ali da boquinha dele, onde ficaria o bigode. Tipo, eu entendi o que era pra ser, que era pra dar um destaque, assim. Dizer que ele tem uma boca bem destacada. Mas, cara, o do Tommy tá na mesma cor da pele. O desse cara tá, tipo, brilhoso. Parece que ele tem um daqueles piercing de nariz, tá ligado? Aqueles piercing no septo. A cara do Tommy. O Tommy tá tendo emoções. Diferente do CJ, o Tommy mexe a sobrancelha. O remaster é real. Olha lá. Olha a emoção. Se eu aperto pra frente, isso é uma coisa normal do GTA. Eu aperto pra frente, ele larga e aperto shift rapidinho, ele corre. O mesmo é não estando segurando o shift, ó. Eu aperto, largo e aperto shift. Porra, é essa, cara? Dá pra andar se tu quiser sem nem ficar segurando o W. Nossa, o cara alcança a velocidade da luz, mano. Que isso? Socorro! Essa cama, talvez pra quem não saiba muito, esses designs de época, ela tá dentro do normal. Porém, ela tem um pequeno problema. Os caras foram preguiçosos, usaram a mesma textura no cobertor que na fronha do bagulho. E tá, tipo, idêntico. Só que daí tu consegue ver que lá tá minúsculo e aqui tá gigante, assim, os traços. E tá parecendo até um traço de Photoshop isso aqui, na real. Mas tudo bem, ignorável. Aqui, ó. Eles não refizeram isso daqui direito. Dá pra ver pelo fato que não dá pra ler porra nenhuma do que diz lá em cima. Uma parada meio pop art do GTA III, ó. E aí ele só, foda-se. Dá pra ver o que tem dentro do tesouro? Pera, tem alguma coisa ali dentro do tesouro. O que é aquilo aí? São armas! Tem umas pistolinhas dentro do baú do tesouro. Tá muito minúsculo, quase não dá pra ver. Olha esse modelo do aquário. Os caras nem pra colocar um peixe agora, que tá no remaster, mano. Ficar bonitão, fazer um peixinho nadando. Mas, ó, a vibe tá da hora, tipo, andando por aí, parada assim. Ó, tamo de dia agora. Tá claro pra caralho no meu monitor aqui. O policial tava indo atrás de mim porque eu peguei o carro que tá na frente da... Ah, para, policial. Eu me nego a comentar, mas... De novo? De novo? Sério? Que que é aquilo ali? Na parede, ali, ó. É o dinheiro do cara preso dentro do muro? Era o dinheiro do cara preso dentro do muro. Pera, pera, pera. Preciso dar uma olhada nessas lojas aqui, que vocês sabem que eu curto esse efeito. Mano, os caras não podiam passar a porra do efeito um pouquinho pro lado pra não ficar na janela. Os caras deixaram a parede fina fake deles bem na janela, velho. Ah, mano, vamos nessa. Cara, tem algo muito errado aqui, cara. Eles só meteram qualquer interior, porque essa daqui diz, ó, fotos para passaporte. Aí aqui diz uma hora, one hour photo, né? Que é uma foto que se tira em uma hora e já tá pronto. A revelação. Só que lá dentro tem um monte de bebidas. Tu tira fotos bêbado? Aqui, por alguma razão, o chão é mais alto. E aqui volta a ser normal. Farmácia, fotos para passaporte 7,99 e bebidas dentro. Caralho, os anos 80 eram irado. Mesma loja aqui do outro lado. Os caras não se prestaram pra fazer uma loja... Hum, de novo bug aqui. Ó, vamos dar uma... Explorada aqui, ó. Pô, isso é da hora. Que dá pra ver o interior de casa, porque é bem raro, né? A única que eu vi, teve uma que eu vi no San Andreas, por enquanto, né? Não averiguamos o mapa todo. Não dá pra... Não dá pra andar agachado? Na moral? Falou que é um psicopata, né, cara? O Tommy com facão na mão, olhando pela janelinha da casa das pessoas. Que? Pulando isso é atravessável. Andando, não. Que? Tá, tem tipo... Vamos pra Immunation, vai. Ó, tá em HD aqui. Por que que tem cinco vezes a mesma placa, eu não sei. Ah, isso aqui é da hora. Isso aqui é uma das paradas que eu falei que eu curti ontem no San Andreas. E aqui, sigo curtindo. Os caras transformaram os... Os bagulho que tinha as armas em desenho só, em real modelo. Mas já tô vendo que aqui... As camisetas são apenas uma imagem flutuante. Não precisava. Se tu vai conseguir fazer a porra das armas e ainda repetir o mesmo rack de armas três vezes, podia pelo menos fazer a grossura básica pra essas roupas, né? Ou fazer um bagulho igual esse daqui, ó. Dessa outra, que tem uma elevaçãozinha, ó. Cara, e o pior, essa que tem elevação é a mais feia de todas, velho. As outras que tão com gráfico melhor. Todas as outras que tão com gráfico melhor, os caras não quiseram. Cara, o personagem tá dando umas piscadas, às vezes. Não sei se vocês tão vendo. Às vezes eu me viro e ele... Ó, tem um frame que ele pisca em outra pose. Eu não sei o que que acontece. Que isso, cara? Ó, tem uma arma que tá atrás do pedaço de madeira ali. Ah, as armas eram pra aparecer atrás dos cartaz, velho. As armas tão viradas pra lá, só que tão atrás do cartaz. Que foda as armas, mano. Olha ali. Tem que ver assim, ó. Ah. Cara, eu acho que eu vou pra missão, né, cara? Tá com um pouquinho de falta de carros na rua, só. Mas essa lambra... Alguém viu isso? Alguém? Nossa, por que que o Tommy tá tremendo pra caralho? Tá com frio, Tommy? Essa cutscene aí, o braço do Tommy tava escurão. Tava tipo muito, muito, muito escuro. Quando tinha só umas screenshots do jogo. O remaster também tem um GPS nesse jogo, que não tinha. Não tinha minimapa nessa porra. Pra tu ir nos lugares, tu tinha que ficar fazendo assim, ó. Aí tu abria aqui e olhava. E o pior, a seta do personagem, se não me engano, ela ficava virada pra onde o personagem tava olhando. Então, pelo menos, algum ponto positivo teve. Ó. Porra. Os neon fica da hora, mas, porra, isso daí é tudo unreal, né, cara? É só soltar a iluminação lá e dá-lhe que te dá-lhe. A ambientação tá foda pra caralho, mas o modelo do personagem foda de tudo. Exatamente, tá tipo... Tá sem... Teve uma coisa piscando ali? Mano, o biquíni da mina tá atravessando o corpo dela quando ela se mexe. Só dando uma olhada no teu modelo aqui. Essa pose da tua mão, que é super normal. Eu não sei dizer se melhorou a direção dos carros. Talvez isso responda a minha pergunta. O cara surgiu do além transparente e eu dei um porradão nele, mano. Que que é isso? Que é isso? Sakura, Sakura Nasce conani, cura, con anima está aberta, lasca aí, por onde cê passa, tá esqueço, cê tem que dançar. Sakura, Sakura Nasce conani, cura, con anima está aberta, lasca aí, por onde cê passa, tá esqueço, cê tem que dançar.